Gente, olha um outro caso lá no Vale do Jequitinhonha. Uma mulher de 22 anos foi agredida e perseguida pelo ex na cidade de Turmalina. O suspeito foi preso em flagrante depois de seguir a mulher. O Antônio Pesso tem as informações, chega ao Vivaço lá do Vale do Mucuri. Boa tarde, meu amigo Antônio Pesso. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Roberto, parece que a situação não tem limite, a criatividade das pessoas de agredir mulheres e parece não se importar muito com a situação de ser punido. O cidadão tinha um relacionamento com uma mulher, uma jovem de 22 anos. Terminaram o relacionamento, mas ele insatisfeito com a situação, continuou a procurar a mulher. E ele foi até o local de trabalho dela para um assédio, uma tentativa de reatar o relacionamento. E aí houve um atrito entre os dois. Ela saiu do local de trabalho e continuou sendo perseguido por esse cidadão, agredida com palavras e também fisicamente. Mas ela conseguiu se desvencilhar e chegar até o quartel da PM, onde fez a denúncia contra ele. Imediatamente a polícia foi atrás do cidadão. Ele foi preso e levado para a delegacia. Agora veja bem, Roberto, que as pessoas parecem que não fazem muita questão, não fazem muita questão de serem presas, de terem problemas. Lei nº 9.099, aquela que dava ao cidadão a situação de uma primariedade, não receber uma punição muito pesada. Parece que as pessoas não estão fazendo nenhuma questão disso aí. O importante é que a mulher foi à delegacia, fez a denúncia e o cidadão agora vai ter que se envolver com a justiça por conta do comportamento dele. Antônio, muito boa a sua fala, porque Maria da Penha vale, é lei que pega pesado ainda, porque hoje em dia são várias delegacias das mulheres espalhadas nas maiores cidades. Óbvio que o Antônio tem, a gente já viu a reportagem que você trouxe aqui para a gente, agora o camarada pensar que vai ficar impune. Vai não, Antônio, eu tenho certeza, eu confio muito na justiça e você sabe, a gente sabe o quanto essa lei Maria da Penha está valendo e sim, protegendo. Agora, quem não tem respeito, às vezes quer brincar, vai lá pela própria vontade, vamos ver o que dá. Eu confio na justiça e você? Eu também. Gostei do Moicano, viu? Você volta ainda hoje para falar com a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado, Antônio, por enquanto.